Abertura 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 Opa! Vamos como é que está? Opa! Vamos, tem que ir E ai pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 28 de Fevereiro, é oGioNaniversario do Tia Espiritu e você que acompanhou meu canal sabe que nós tivemos no México, lá no México, e tivemos na casa do Tia Espirito, e falamos com ele, conversamos bastante, e um dos momentos mais especiais de toda essa viagem foi quando eu toquei piano pra ele na casa dele, e eu gostaria de deixar pra vocês aí um pedacinho do que foi pra mim, na minha vida, um pedaço, um dos pedaços mais importantes, e como uma forma de homenagem também a Tia Espirito pelos seus 85 anos de idade. Acompanhe aí. Tá bem? Sim. Bom, como você nos regalou sua... Más alto, não é? Como você nos regalou... Aqui eles. Como você nos regalou toda sua vida a nós. Assim, nós vamos regalar algo nosso. Espero que você goste. Sim. Tchau. 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 do Flávio Chaves, né? O apoio do Flávio Chaves também, gostaria de agradecer o Flávio Chaves. E você pode acompanhar clicando aqui toda essa história e a entrevista e várias outras coisas. É só clicar aqui. Se você é novo no canal, acho que você vai gostar. E se você for fã de Chaves, certeza que você vai gostar. A gente se vê. Daqui a pouco tem vídeo chegando aí.